Olá meninas e meninos, hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é fazendo uma mágica e espero que vocês gostem E lembrando que isso são títulos de mágica, eu vou mostrar pra vocês Eu ganhei outro do meu pai, meu pai fez uma surpresa Olha, títulos de mágica É muito legal E eu vou fazer o primeiro, a primeira mágica e eu vou mostrar o que veio Eu não vou mostrar tudo, eu vou fazer uma mágica E se vocês quiserem que eu faça mais, comentem aqui nos comentários Eu vou pegar, tem um pano mágico, esse pano ele é mágico mesmo Então não adianta vocês fazerem por causa que lembrando que isso são kits de mágica Ó, vem esse pano mágico e pra você saber direitinho vem o coleto Para como você saber, tem do outro lado também Ó, é assim o pano normal, mas ele é mágico Junto vem a varinha pra você fazer a mágica E daí junto vem as falas, daí vem Sim, 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 salabiano, quero que apareça um nó para mim Essas coisas Vem daí pra também dar certo a mágica Você tem que saber as falas, aí tá escrito E a primeira mágica que eu vou fazer é desse cara Aqui tem o como você faz a mágica Ó, é bem assim esse cara E é para mais de seis anos Só pra falar, tá escrito na caixa Olha gente, um homem assim E eu vou fazer as palavras mágicas e eu vou colocar aqui ó No meu pano mágico e vai aparecer um homem careca na foto Então vamos começar Vou virar, vou virar assim É Colocar Coloquei, agora tem que fazer as palavras mágicas Sim, 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 salabiano, quero que apareça um homem careca para mim Agora eu vou soprar E apareceu um homem careca Legal né gente Também tem outro que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu colocar aqui ó Esses são os dados mágicos Vou mostrar pra vocês Vem Calma aí Vem um potinho amarelo Com um dado E daí eu vou fazer uma mágica né E vai aparecer dois Então vamos ver Eu vou pegar o meu pano mágico Vou tapar assim né Pra dar certo E os mais importantes são o pano e a varinha Por favor Quero que apareça Dois dados para mim Eu sei só algumas falas Então eu tô decorando ainda Agora Calma aí, tá ficando com o pano Pronto Então vamos ver se apareceu dois dados Eu vou fazer assim pra ter certeza pra Vou soprar agora Pronto Pronto E olha a mágica Apareceu dois dados E olha Não tem como se passar São normais E se você perder o seu dado Dá pra você jogar joguinho com eles E inventar E também tem da bola mágica Que tu Você faz assim ó Você coloca ela aqui ó Aí ó E ela vai andar Eu vou fazer apenas Vou me concentrar E ela vai andar Eu vou ter que fazer isso daqui Mas mesmo assim Isso não pode dar E eu vou deixar dois dados Daí ela vai indo É só você se concentrar na bola E lembrando que esses são kits de mágicas E também tem esse que eu aprendi Eu vou ensinar pra vocês Que esse que eu aprendi É só É uma nota Uma cédula normal Tá Pede pra sua mãe Mãe dão em dinheiro E você vai precisar de dois clips Normais Tá Não é de mágica Esse eu vou mostrar pra vocês Tá Tava escrito no papel Daí eu pensei Eu vou fazer Ó Tu coloca Eita Tu dobra Normal assim E coloca os em cima ó Deixa eu colocar pra ti ó Ó Coloca os dois em cima Daí tu vai puxar ó Puxa assim ó Puxou E eles Se juntam Tava Tava Tava